Como é que foi esse acidente aí? Olha, Silvia, na maioria dos acidentes é causado por imprudência do condutor. Neste acidente em específico, o motociclista entrou numa contramão e segundo familiares da vítima fatal, além disso, ele tinha passado o dia inteiro em um churrasco, ingerindo bebida alcoólica. E nós sabemos que bebida alcoólica e volante não combina. Meu Deus do céu, mais um caso que a gente está trazendo aqui hoje envolvendo isso, doutor? Coisa grave, hein? Exatamente. Além disso, ficou constatado que ele não tinha carteira nacional de habilitação. Ele não era habilitado para estar conduzindo aquela motocicleta. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse caso, vamos lá, a pessoa não tinha carteira. Vamos pensar quando há sempre sobreviventes, tá? Estou pensando num saldo positivo, porque quando a pessoa perde a vida é terrível a gente imaginar isso. Mas quando há sobreviventes, como é que a Polícia Civil reporta ao sistema, ou seja, ao Detran, eu não sei, para que essa pessoa realmente não consiga tirar a habilitação? Porque ela não só infringiu, ela provocou um acidente, ela poderia ter perdido a própria vida, porque uma pessoa dessa, primeiro, que ela não sabe conduzir direito, senão não teria sofrido. Porque teve uma imprudência, não tem respeito às regras de trânsito. Nesse caso, como é que a Polícia Civil se comporta ou não há nada que possa ser feito, doutor? Olha, nós instauramos um inquérito policial para apurar a responsabilidade do condutor da moto, que está em estado grave no Gol. E a gente observa que, muitas vezes, o próprio infrator paga muito caro, paga com a própria vida, quando desrespeita as leis de trânsito. Nesse outro acidente que você mencionou, na Praça dos Expedicionários, em frente ao quartel do Exército, o motorista, o condutor da moto, também é exemplo desse outro condutor, não tinha habilitação. E o pior, ele já tinha passagens pela polícia por estar dirigindo sem habilitação. Já foram feitos vários TCOs contra ele por estar conduzindo motocicletas sem a devida habilitação. Nesse caso específico, nós estamos investigando porque, provavelmente, é o motorista da carreta que esse motociclista chocou, nem ficou sabendo que tinha provocado esse acidente. Doutor, eu vou te agradecer demais a participação, viu? Aqui no Balanço Geral, muito trabalho para fazer mesmo, porque nós, brasileiros, eu vou incluir a gente para não ficar muito feio para quem está assistindo que se comporta mal, mas nós, brasileiros, temos o péssimo comportamento no trânsito. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Hoje, hoje está entrando em vigor a lei 14.071, com a lei que traz inovações, inclusive o DETRAN, em parceria com a OAB, está lançando uma cartilha digital sobre essas inovações. São inovações importantes para a delegacia, pois, doravante, não será proibido a conversão da pena restritiva de liberdade em penas alternativas. Ou seja, o juiz não poderá mais, nesses crimes, fazer a transação condenando o pagamento de cesta básica ou de serviços comunitários. Isso é um avanço para que nós possamos estar aí trabalhando no intuito de estar salvando mais vidas.